Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Algo, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos pra um recadinho rápido, um vídeo rápido Como cancelar uma compra no AliExpress? Você não cancela Então, é... alerta de spoiler Então vou contar uma historinha do que aconteceu comigo Eu queria comprar a mineradora Laluke Miner, só que por engano eu comprei a versão 5 em vez de comprar a versão 6 Então eu queria devolver a versão 5 pra comprar a versão 6 Mas quando eu me dei conta do meu erro, o meu pedido já tinha sido despachado E o AliExpress deixa você cancelar Se você fizer uma compra agora e você cancelar nos próximos 5, 10, 30 minutos talvez Você consegue cancelar Mas eles despacham bem rápido também lá na China Não sei se é pra amarrar o pessoal, pra justamente a pessoa não ter tempo de se arrepender Desistir da compra e cancelar Eles fazem um shipment, né? Um envio bem rápido Então o que aconteceu? Eu comprei ela errado Eu vi que tava errado Eu tentei entrar em contato com o chat e cancelar Não consegui Eu tive que esperar a mineradora chegar Eu embalei ela de volta Eu pedi o cancelamento Daí depois que ela chegou Eles geraram uma etiqueta pra mim Eu imprimi a etiqueta Colei no pacote Fui até o correio da minha cidade E despachei o pacote de volta Depois que eu despachei Demorou mais Foi bem rápido Foi mais uns Um ou dois dias Eles fizeram o estorno Via Pix Na minha conta Eu tinha pago com Pix Eu pedi o estorno por Pix Eles estornaram o valor Da mineradora que eu comprei errado Então Cuidado quando forem fazer compras no AliExpress Estejam seguros que você tem Porque senão você só vai ver tua grana de volta Daqui 20, daqui 30, daqui 40 dias Quanto tempo demorar pra vir a encomenda Pra você receber ela Pra você falar que não quer Pra você devolver Dica de ouro do cancelamento Coloque que você não gostou da qualidade do produto Porque não é que nem no Brasil Que você pode se arrepender de uma compra E devolver em 7 dias Você pode falar que você não gostou da qualidade do produto E você devolve ele, beleza? Outras Coisas ali Meio que eles não aceitam muito bem Mas quando você critica a qualidade Eles meio que aceitam Então Fica essa dica aí pra vocês Foi assim que eu devolvi a mineradora Que eu comprei errado Que eu tive meu dinheiro de volta E comprei a certa Beleza? Então era esse vídeo Era isso que eu queria deixar de recadinho pra vocês Beleza? Valeu Tchau, tchau